Então eles não vão queimar na largada. Vão esperar criar corpo para depois chegar e agora a gente vai botar dinheiro e o negócio vai funcionar. Ao meu ver, vai estourar de um jeito que a gente não vai conseguir segurar. Quem hoje comanda o futebol... O Flávio Augusto. É, são os brasileiros que comandam lá. Só que eles têm a visão e as pessoas que estão atrás deles são os americanos tocando tudo. E o americano quando fala que vai fazer o negócio, ele não vai fazer mais ou menos. Tanto é que hoje eles têm dinheiro, eles só não trazem jogadores porque eles não têm público. Eles têm público. Tem mais público do que muito do jogo nosso aqui. Mas não tem audiência comparando com o futebol americano, com o basquete. Então eles não vão queimar na largada. Vão esperar criar corpo para depois chegar e agora a gente vai botar dinheiro e o negócio vai funcionar. Ao meu ver, vai estourar de um jeito que a gente não vai conseguir segurar. Nos high school hoje o futebol está deixando de ser esporte feminino. Porque lá é feminino, sóccer é feminino. Está deixando de ser feminino. Tem muito menino jogando hoje futebol lá, futebol ou sóccer. Então, aos poucos eu acho que, aos poucos eu digo 5, 10 anos, eles vão dar uma dominada. Isso mói o futebol brasileiro. Por que eu vejo? Porque assim, o que eu acho brilhante, até depois se tu puder explicar, eu não vou saber usar as palavras corretas, mas o sistema de draft nos Estados Unidos. O que eu acho ele excepcional, cara, ele regula o país inteiro e as regiões. Ele faz um time que, cara, podia estar afundado lá, poder selecionar um puta jogador, reverter. Os caras vendem, a economia daquela região desenvolve por causa do esporte. E aqui não. Aqui ou você é um time grande e vai ser para sempre um time grande, ou você é um time pequeno e para você subir, você está fundido e vai levar anos e anos e anos para conseguir. Então, o sistema brasileiro é muito focado, só que ok. Como é que tu faz o draft no Brasil, né? Não vejo dando certo. É, eu entendo. Primeiro que é uma questão cultural, a gente não vai conseguir... Os clubes nunca vão aceitar isso, né? Porque, pô, tu vai chegar para o Flamengo e falar, vão dividir tua receita, hã? Exato. Não, aqui, minha receita. Além dos clubes já serem endividados, eles devem ter um monopólio da dívida, sei lá. Mais ou menos, sei lá. Então, a questão do draft é muito interessante também. Vou falar um pouquinho sobre isso, então. Bora. Tu falasse do draft, né? Para quem não conhece o draft, o que é o draft? O draft é uma seleção dos jogadores. Os garotos têm até 23 anos, 22, 23 anos para entrar nessa seleção do draft. A NBA tem as suas 32 equipes que todo ano podem escolher determinados garotos para entrar na liga através dessa seletiva que se chama draft, que é uma noite que vai ocorrer em determinada cidade. E os clubes vão poder escolher. É feito um... Aí, é cheio de regrinha a NBA. Isso, vou te falar que nem eu sei direito, tá? É, eu acredito. Se for parecido como eu vi no filme, naquele Moneyball, que é do baseball, os caras, antes de anunciar, os caras já estão fazendo trades. Não, não, os trades já estão tudo feito para... Tem coisa feita para 2028, 2030, já feito agora. Isso, o cara já abre mão do direito de voto de draft dele. Sim, o meu direito da segunda ronda do meu atleta de 2028, eu vendi porque eu queria comprar o Lebron James e pagar mais não sei o quê. Então, eles fazem isso. E é moeda de troca, porque... E vou te falar, o cara calcula, porque em 2028, nasceu um garoto em 2012, que ele tá indo bem, e filho de ex-jogador, e tal, 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 e ele vai ser draft de 2028. Vamos acompanhar ele, vamos botar ele, vamos treinar. Esse é o nível, faz sentido. Esse é o nível. Por exemplo, não sei se conhece o cara que jogou com o irmão, que é Tim Duncan, que é um... É uma... Uma estrela no... Esse foi o cara, que o Greg Popovich e o RJ Buffett, que é o GM do Spurs, eles fizeram isso na época do Tim Duncan. Como é que funcionava na época? O último colocado escolheu o primeiro. O que eles fizeram? Opa, calma aí, tem o Tim Duncan vindo na próxima, a nossa campanha tá ruim, vamos perder todos os jogos de propósito. Cala a boca. Perde tudo e pegaram o cara. E depois daí ganharam... Não, ganharam não, pô. Cinco vezes campeão, ficaram 20 anos indo pra playoff sem perder, então... Cara, é insano. E é lindo de ver. Beleza, vamos lá, continuando o draft. Aí hoje, como é que funciona? Hoje, por exemplo, se eu não me engano, são os últimos quatro times, é feito um sorteio pra não, justamente, não ter isso. Entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Então é feito um sorteio pra ver quem vai pegar primeiro e tal. Porque dentro desse draft são os 60 jogadores que vão ser draftados e aí vão na escolha. Ah, eu quero pegar... Eu posso pegar um garoto na primeira ronda, são duas rondas. Ah, eu vou pegar X garoto. Aí pega, vai pegando. Aí os salários desses garotos são pré-definidos nos três primeiros anos, todos vão ganhar... Quanto ganha? Cara, vamos falar assim, ó. Um salário de um garoto draftado numa décima escolha deve estar gerando em 800 mil dólares por ano. 800 mil dólares por ano. Mas é louco, eles só podem manter isso porque hoje eles dominam o basquete do mundo, né? E até a questão econômica. Ah, sim. Que é isso que eu tava dizendo do futebol. Se o soccer, sei lá, o futebol nos Estados Unidos começar a ultrapassar o teto do que aqui tem capacidade de pagar, acabou. Você não segura mais um jogador aqui. Não, não vai conseguir mais segurar aqui. Eu acho que assim, acho que é difícil bater Europa no futebol, né? É, tá certo. Tá certo, é verdade. Eu tô pensando pelo teto assim, porra. Não, mas no Brasil aqui a gente vai perder muitos jogadores. É, porque tu tira jogador daqui com 14 anos de idade porque os caras já vão ganhar milhões. Ali, tu pegar um cara, o LeBron, quando tava no draft, tu vai ganhar 800. Porque ninguém tem capacidade de pagar mais e passar. Não tem, impossível. Fica aqui sentadinho, LeBron, tu vai ganhar depois um monte. Mas agora tu fica aqui que é aqui que tu vai jogar igual todo mundo. O meu irmão foi um caso desse. Meu irmão foi draftado pelo San Antonio Spurs. Ele foi draftado e ficou dois anos na Europa. Porque eles falaram, vamos draftar ele, ele é bom, mas ele tá com contrato lá. Pra ganhar a cancha lá ou não. Deixa ele lá. Depois a gente traz ele pra cá. Fizeram isso. Podiam pagar multa e fazer, mas não precisa. Deixa ele lá. Pagaram. Então eles fizeram isso. Pagaram, pagam o clube, pagam um monte de coisa. E deixa o cara paradinho lá. Depois a gente usa o cara. Isso eles fazem constantemente. Tá cheio de jogador. Tem um jogador que se chama Didi, que hoje tá na Austrália, que é brasileiro, que foi draftado pelo Pelicans e tá na Austrália jogando e ganhando cancha, como tu falou. Então tá lá ganhando cancha pra poder jogar. Eu queria visualizar assim, sei lá, na sala de comando do time. Os caras só olhando mapinha, pinha, assim, pelo mundo inteiro. Onde é que estão os nossos jogadores? Oi, vou te falar. Só cardzinha aparecendo. Parece que tá jogando FIFA. Vou te falar daqui. Aí a gente acha, né? Ah, eles só olham os jogadores, isso e aquilo. Eles olham todos. Se tu mandar um vídeo teu batendo mole na ProEB, eles vão olhar. Que seja pra dar risada. Mas vão olhar, entendeu? Eles olham, cara. Porque eles são tão chatos. Porque vai que no fundo da tela aparece um grandão de 2,20m. Jogando basquete lá. Por que não? Eles olham. Eles são tão chatos, americano, que não é como a gente, ah, te entrega um currículo na empresa, o cara, ah, cara, não, tem que ligar, tem que falar, tem que mostrar pro chefe, tem que fazer. É tudo muito sério, sabe, cara? Então, surreal. É surreal. Então, eu sei de vídeo de cara de Joinville, tá? Que nem era atleta, não conseguia jogar nem na cidade de Joinville, no time nosso de segunda divisão, que o time da NBA viu um highlight dele. Você não quer? Que? E falou, e daí deram atenção ou não? Não, não deram atenção. Mas só falar, olha aqui, esse cara que mandou ouvir, tu conhece ele? É lá na minha cidade, né? Eu sou de Joinville? É na minha cidade de Natal aí, ó. Joinville, ó. Aí eu, ah, é, não, não vai virar jogador, não é nada, isso, isso, mas tudo bem. Mas os caras olham, entendeu? Então, vou começar uma vez por mês a jogar basquete na praça. E daí um dia tu me avisa, se alguém te perguntar. É chique. Só pra ver as veiras. Os caras, assim, os caras da NBA mandam, ô, Marcelo, sabe quem é esse imbecil aqui? É lá na tua cidade, pô. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu. Tchau. 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 Tchau.